Música Treze Tilhas é uma pequena e charmosa cidade do oeste de Santa Catarina, com cerca de 8 mil habitantes. Música Nessas andanças nossas a gente veio parar aqui em Treze Tilhas. Treze Tilhas é uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, fundada por imigrantes austríacos. E ela foi fundada aqui pelo ministro da agricultura da Áustria, em 1933. A Europa passava por uma crise pós-final da Primeira Guerra Mundial, e ele procurava algum lugar para trazer esses imigrantes austríacos para morar. E ele veio aqui para a região, gostou muito da região e fundou a cidade. Essa casa que a gente vê no fundo aqui era a casa dele, e essa cidade tem muito dessa cultura austríaca. Eles trouxeram para cá muito da culinária, muito da dança. Uma coisa legal que eles trouxeram também foram as esculturas em madeira. Se a gente anda aqui na cidade tem muita coisa esculpida em madeira, era uma tradição também desses imigrantes. E eles vieram de uma região na Áustria, que é a região de Tirol. Então, os costumes aqui da cidade se baseiam muito nesses costumes da região de Tirol na Áustria. Essa aqui é a casa do André Stahler, que era o ministro da agricultura da Áustria e fundou a cidade. E hoje ela é um museu, então é possível visitar dentro e ver como eles moravam e como funcionava a casa em 1933. A gente está aqui na cozinha da casa do fundador da cidade, que era o ministro da agricultura da Áustria, André Stahler. Essa casa é muito legal. Aqui tem todos os utensílios, fogão, nó de pinho, fogão a lenha. Aqui tem um porão. Eu adoro essas coisas. Todos os utensílios aqui também, acho que parece de manutenção, de jardinagem também ali. Enormes. Aqui tem todos os utensílios. 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 Aqui é a igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui à esquerda onde a gente vai virar a gente tem a praça principal da cidade, e na frente da praça a gente tem a prefeitura. Aqui à esquerda a gente consegue ver esse campanário, que é algo bem típico das casas na região de Tirol, de onde vieram esses imigrantes austríacos, e bem aqui na frente de onde a gente vai passar é a prefeitura de Trezetilhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa é a igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma característica interessante dessa igreja, que ela possui muitas esculturas em madeira, que era uma das tradições dos imigrantes austríacos que vieram para a região. E é um trabalho cheio de detalhes, então cada escultura, cada quadro feito em talha e madeira, ele é cheio de detalhes e realmente muito bonito. A nossa senhora do Perpétuo Socorro, uma das tradições dos filmes que vieram para a região de Tirol, de onde vieram para a região de Tirol. A nossa senhora do Perpétuo Socorro, uma das tradições dos filmes que vieram para a região de Tirol, de onde vieram para a região de Tirol, de onde vieram para a região de Tirol. A nossa senhora do Perpétuo Socorro, uma das tradições dos filmes que vieram para a região de Tirol. E vai contar um pouco para a gente aqui da história, da escultura, como é que essa tradição veio aqui para Três Itilhas, junto com os imigrantes austríacos. Contar um pouco para a gente do trabalho dele também aqui. Então, ele é um pouco de herança cultural mesmo, a imigração veio para cá em 1933 a 1939, mas a parte da escultura já estava enraizada muito nas famílias lá. Então, na minha família, não tinha um trabalho profissional lá na Áustria na época, mas tinha vários que se dedicavam assim, de forma amadora, às vezes para passar o tempo, faziam peças de presépio. Teve vários dos antepassados que faziam. E em toda a comunidade, praticamente, tinha também algum escultor que fazia profissionalmente. Então, é uma herança, assim, começou antiga, já, vamos dizer, lá no século XII, XIII, com os presépios natalinos, com a decoração das casas e virou uma característica regional. Os Alpes têm muita madeira e, então, é um artesanato, hoje mesmo, ainda é um núcleo muito forte ali. Os Alpes, no Tirol, na Suíça também, no sul da Alemanha e no norte da Itália. Então, essa região toda tem muita escultura em madeira. E aí veio e acabou que acontecendo aqui essa continuidade. Primeiro também, nos primeiros anos, não tinha uma possibilidade comercial, ou seja, era trocada escultura entre colonos, entre vizinhos. E foi aí, a partir dos anos 60, 70, que esse trabalho de escultura de Três de Tilhas começou a sair, assim, para outras cidades, ficar um pouco mais visível e se tornar viável para a subsistência de alguém. Ah, muito legal. E com quantos anos você começou a esculpir? Como é que começou, assim, essa história? Você, assim, começou na escultura? É, foi meio que automático, assim. O meu avô era escultor, então, e a gente morava lado a lado e eu acabei me interessando pelo ateliê do meu avô. Então, meus primeiros brinquedos foram feitos de madeira lá, as primeiras marcas nos dedos foram me cortando com o formão lá com o meu avô. Isso aí, ali com uns 10 anos de idade, que eu comecei a mexer com ferramentas de escultura, propriamente, né? E aí, primeiro foram desenhos, meu avô rabiscava lá alguma coisa numa tábua e eu ia seguindo as linhas e tal. E depois fui caminhando, fui aprendendo desenho, essas coisas assim também. Aí, em 1985, quando eu tinha meus 19, surgiu uma oportunidade de aprendizado numa escola lá na Áustria. E, então, foi um passo grande, porque, assim, estudar simplesmente com o avô tem vantagens, mas a cobrança também não é a mesma. Digamos, um avô não cobra, um avô acha tudo bonito, enquanto com o professor numa escola tem uma cobrança diferente. Ou, mesmo assim, conviver com outras pessoas que estão aprendendo e tendo a mesma dificuldade. Então, a gente aprende na comparação, no convívio. Essa aqui é uma peça que está... quantos por cento dela pronta? De tempo, a ANGRE tem aí uns 20% feitos do trabalho, porque a parte pesada foi bem promovida. Aqui ainda tem umas emendas para fazer, aqui tem emenda, aqui tem emenda, mas o que demanda muito tempo é acabamento. Então, detalhes é que vão dizer quanto tempo a peça vai ficar trabalhando, né? Essa peça aí já passou por um período de secagem de madeira. Ela ficou parada agora, alguns meses, aí secando o material. Agora está no ponto de fazer o acabamento. E que madeira é essa que você... ou que madeira normalmente você trabalha para fazer as esculturas? Isso aqui é um cedro, é o que eu considero de melhor aqui no Brasil para as esculturas. É um cedro nativo aqui do Sul. Quando eu fiz essa parte que está aqui feita agora, a madeira ainda estava úmida. Então, a seiva da superfície, ela oxida e com isso muda bastante a cor. Essa aqui até não tanto. Tem esculturas que ficam quase pretas conforme a seiva sai, né? E agora, depois, é que estabiliza a cor um pouco. Mas a madeira sempre, todo tipo de madeira, ela vai escurecendo um pouco com o passar do tempo. A ação da luz escurece a madeira, né? A ação da luz escurece a madeira, né? Essa flor é algo que a gente achou muito legal na história e na tradição austríaca. Então, essa flor chama Edelweiss. E essa flor, ela dá na região dos Alpes. Então, era uma região mais difícil, era mais difícil de ser colhida. E, normalmente, um homem apaixonado trazia como prova de amor para a mulher. Depois de ser colhida, essa flor, ela dura 100 anos do mesmo jeito. Então, ela é uma flor bem simbólica. Tem muito dentro dos colares que as mulheres usam também, principalmente no traje típico. Essa é a flor natural e é assim que ela se mantém, ela parece um veludinho. Então, vamos lá. Esse é o Parque Lindendorf, que é um parque onde tem um restaurante de comida típica austríaca, tem uma loja de artesanato, tem uma réplica da cidade também. Então a gente vai dar uma caminhada aqui e explorar o parque. Se você também ficou se perguntando por que o nome da cidade é Treze Tilhas, o que é Tilha? Tilha é essa árvore aqui, que em austríaco chama Lindem, então ela foi traduzida para Tilha. E aqui termina o nosso passeio por Treze Tilhas. A gente espera que vocês tenham gostado, se gostaram nos contem, se já conheciam, já tinham ouvido falar dessa cidade austríaca no Brasil e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.